Porra, é complexo isso aqui, mané. Ainda mais jogando no controle, essa porcaria, né? Esse lixo. Não acerto nada, essa merda. Caso fosse por mal, eu já te... Matei, mas não foi fácil. Ai, cara, tomei um aqui fudido. Galera, eu boto seus coletes, né? Ficou trocando aí o bagulho, ó. Cagão. Nossa, eu não matei? Que isso, cara? Eu acertei muito na cabeça. Ó, tem um cara subindo ali, gente. Fica ligado ali, tem um cara subindo ali. Alguém me deu ali, a gente acertou dois tiros juntos. Tem o cara na rampa. Nossa, o Toretto lá quase morreu na minha mão. Puta merda, quase. Esse Toretto vai tomar. Tô com o meu lanchinho. Correu mais um ali. Tem o cara na rampa, hein? Ah, filha da puta. Tinha a cara aqui, Doctor? Ui, se mexeu o outro ali, hein? Meteu a cara. Eu tô sem munição, preciso pegar mais. Ah, tu tá aqui, Cavaco? Deu um tiro nele, mas ele não morreu, velho. Mas tá muito longe, cara. Aí diminui ainda mais o dano. Já não é muito boa dessa arma. Ganhamos? Ganhamos. Porra, moleque. O time tá brabo. Esse time é brabo. Eu tô brabo. Vai, caralho. Para, deixa eu atirar em mim, porra. Ô, imbecil. Já levei um. Já levei um. O idiota que se matou aqui. Eu levei dois, acho. Boa. Doctor, então vai se fuder. Ah, o time tá muito coeso. Nossa. Não, acho que eu dei um bem três. Foi a mesma minha câmera aqui. Ah, eu morri. Eu matei alguém na explosão? Não. Tá chinelo. Ah, só tem mais dois. Só tem o rato e o destroyer. Tá mole. Ah, o cara morreu? Tá, há muito tempo. Nossa, o destroyer, ele rolou por baixo do meu avião, cara. Da asa. Bem louco. Vamos lá, Doctor. Estou olhando o senhor. Cinco contra dois. Bora, bota a ver. Deixa a ver. Deixa a ver. Cinco contra dois. Ah, é maneiro, sou essa. Eu gostei. Nossa, quase peguei desse. Passou do ladinho do rato, hein? A asinha ali, ó. Triscou. Rato, agora eu vou te matar, hein? Só pra deixar claro. Ah, merda. Nossa. Caralho, o que que eu vi? Ô, Doctor. Pimba. Acertou. Nossa. Nossa. Didi morreu, mas o destroyer morreu. Mas ele morreu, só faltou o rato. Eu vi, ó. Só tem o rato. Só tem o rato. Eu voltei. Onde é que tu tava, Roboixx? O que que foi isso? O cara pulou. O cara pulou de paraquedas, o rato atirou nele e se matou, né? Pode pular de paraquedas, né? Claro que pode, como assim? Caiu. Acertei, matei. Boa. Moleque, mas é muita gente. Ah, os caras destruíram já as amigas todas, cara. Que isso? Olha lá. Eita, porra. Fudeu. Vamos lá. Sniper, sniper no tanque. Sniper no tanque. Sniper no tanque. Eita, carai. Fudeu de vez. Fudeu. Morri. Nossa. Os caras retardados, meu time explodiram as amigas todas de uma vez. Você viu que merda, velho? Ah, cara. Os caras explodiram os tanques de gás, velho. Não, eu que o cara me deu total nas costas e acelerei e fui para a mala. Eu não sei não, eu tô achando que os caras estão fechados com o álcool. Isso, é. Estão tudo para lá. Está não, está tudo honesto, hein. Estão tudo honesto. Estou enrojado! Não, para com isso. Mas é muito fraquinho, 51, velho. É fraca demais. Você está acostumado a beber o quê? Querozene, gasolina? Porra, o maluco 51 é fraca, velho. O fraco é a Esmirnoff, porra. Uma garrafa de 51 EPT na hora. Vamos morrer. Sai daqui, seu merda! O que é isso, rapaz? Tem o cara me prendendo aqui, vai tomando seu cu, seu babaca. Espera aí que eu vou te tirando aí. Porra, idiota! Babaca! Chato pra caralho. Eles já quebraram todos os canos, mano. Nossa, o cara... Isso aí, isso aí, vambora. Eles já quebraram todos os canos. Onde é que embra? Nossa, alguém acertou um tiro bonito ali, meu. Eita! Ah, eita. Eu não consigo acertar. Eita, porra. Eita, porra. O que é isso aqui? O que é esse tiro com o azul que a gente passa por cima? Você não sabe, nem eu. Eu furei um cabelo no cavaco, velho. Foi ilha da puta, e eu só escutei o... Ah, mano, o Guagulho tá devendo tudo, não tô precisando atirar. Ah, caralho, Didi, você é muito arreganhado. Foi na cagada. Porra, tu... Fora, culpado! O meu pneu me jogou pra fora, mano. Ah, ele tá fazendo muito rapaz, mano. Atrasado. Cara, tem um matagal aqui. Vai, bicho, tem que sair daqui, bicho. Vambora! Ó, tem os caras todos parados lá. O carro até que cunhou furado. Certeza. Porra, esse cara tá de sacanagem comigo? Não dá pra passar aqui, seu idiota. Você tem que sair. Porra. É qual? É um, dois ou três aqui. E o cara já tá chegando, Doctor. Corte rápido. É, tem três entradas. Uma só que acerta. É a da direita. Ou é do meio, mentira. Não, é do meio, não. Vai matar logo. Ah, não deu. Mentira! Como é que o cara fez a curva tão rápido? Ó, Dava Jonah tá na espiral, tá na espiral. Ih, já era. Nossa, já era. Puro pneu, puro pneu. Ó, Dava Jonah vai chegar. Ó, ó, ó. Eita, boa. Opa! Opa! Como tirar doce de criança? Tem, vocês tem doze minutos aí pra ficar se escondendo e tal. Doze minutos. Vai, vou se esconder. Doze minutos. Tá tranquilo. Aqui dentro, morrem juntos aqui. Não dá pra ficar, hein, guys. Vem, eu vou tocar um live com a macrimogênia aqui e vou morrer todo mundo junto. Ai, burro. Vamos lá. Pim, só pimbada. Batei a galera aí. Nossa, morri de tristeza. Cometi cincinho. Ali no canto. Acabou. Porra, bonzão pegar o tanque, mané. Senti a sensação de me sinto poderoso. Enquanto isso, eu vou matar vocês aqui. Com licença. Ah, a gente não tá com fantasia. Porra, eu gostava das fantasias da coisa que eu tô de mal. E é? Ah, tem que mudar. Acho que é, tem que mudar. Toma, bada. Toma, bada. Toma. Mulher, mas você não me matou. Eu te acertei o headshot. Foi lindo demais isso aqui. Foi lindo. Surprise. Ah, morri pro Caio. Vai te dar pra Jonas mesmo, vai. Caio terminou de matar. Terminou. Caraca, eu esqueci que é só uma vida, mano. É só uma vida, morreu já era. Agora Caio contra Cavaco. Macumba contra Careca. Puta merda. Puta merda. Vamos lá, vai lá, Caio, vai lá, Caio. Já eu sou contra Macumba, eu quero sozinho. É a briga dos mais ruins. Caio, arma ali, Caio. Arma aí, Caio. Calma, Caio. Porra. Não. Não é que sobe não, é no outro, Caio. É no outro, é. É nessa aí, Berg. Não, não, não. É essa ali, velho. Na nossa frente e mata, Berg. Um tá assistindo um, o outro assistindo no outro. Eu tô olhando o Caio. É no outro, Caio. O Cavaco tá perdidinho. Onde é que eu tô? Aí, 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 aí. Acabe com ela. Aí, porra. Caraca, o Caio demorou 10 horas pra dar esse tiro, mané. Com muito tempo. Crivado de bimba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na nossa frente. Porque às vezes buga essa porra. Mas a moça frita, eu não acredito, Berg. Toma, eu, né, previ seus movimentos, né? Você viu, né? Posso prever seus movimentos. Não contavam com minhas dúcias. Falar um déjà vu aqui. Ai, 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 ai. Mata, mata, mata o Cavaco. Matei. Matou, nossa. Ele, em vez de bater, ele fica carregando a porra da arma. Nossa, Berg. Tem uma moto terminando de passar aqui. Galera, o David Jones tá sanguinado nessa. Batei geral agora aqui. Cadê você, Davadiana? Cadê, Davadiana? Aí só falta ele morrer pro Didi e de ganhar. É, não, ele ia ser bom, não. Matar todo mundo. Fazer multi-kill, hein? Ah, David Jones. Ah, David Jones. David Jones, David Jones. Agora tá no mapa do jogo. Tá no mapa do jogo. Aqui, por exemplo. Nossa. Caraca, meu bicho te fez a cambalhota pra trás. Eu tava muito fodido já. Ah, sacanagem. Vamos fazer a estratégia do Mandinha aqui. Vamos fazer a estratégia. Vamos fazer. Vamos, vamos. Aqui é foda. Aqui é muito... Aqui é perigoso. Aí, as madeiras, elas... É só esperar. É só esperar. Falta que deu merda. Fica aqui na meiuca, assim. Aqui, ó. Pronto, tudo explodiu e tá de boa. Pronto, vamos ficar no lado de cá. Vamos ficar atrás da bolota. Atrás da bolota. É, vamos ficar aqui. Me mataram aqui, cara. O cara explodiu, tá de boa. Incidente. Eu tô atrás do bagulho aqui. Ah, do outro lado não tinha explodido, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Bergui, tá descendo tudo na nossa frente. Ai, meu Deus do céu. Eita, porra, eita, porra. Não, 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 não. Aí, 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 aí. Eu acho que a parada aí embaixo não é tão... Ó, o Caio tá vivo aí. Aqui é, eu tô vivo. Eu tô vivo também, meu filho. Eita explodiu tudo lá embaixo, caraca. Na nossa frente. Na nossa frente aqui, mas eu tô preso agora, Bergui. Eu quero ver o Caio sair agora. É, agora fodeu, Didi. Aí, sai aqui, ó. Tô vendo ainda não, cara, mas tudo bem. Na nossa frente, Bergui. Quem que tá vivo? Quem que tá vivo? Quem tá vivo? Eu tô vivo, mas eu tô preso. Tu tá vivo, Didi? Sai, 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 sai. O Caio, Deus do céu. Eu e o Destroyer tá aqui. Destroyer tá ligado que é hack, né? É mentira. Rapaz, é minigun, cara. Que isso? É isso mesmo. A gente tá fodido. Pô, mas Snipe... Sopi, supi, 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 supi. Vai ficar galera aqui, moleque. Passei a vara. Eu sei, eu sou muito gay, claro. Ah, tem Rocket também. Pô, mas eu acho... Mas eu acho que é minigun. Não vai dar nem tempo de eu chegar lá, que vai matar todo mundo. Matou geral? Matou geral. Tem uns balão de... Tem uns amigas embaixo. Cadê quem tá faltando? Falta só um Irineu. Não vai dar nem tempo de eu chegar. Cadê ele? Cara, onde é que esse cara tá? Não, acho que ele caiu, não, acho que ele tá caindo Acho que ele caiu dentro da água e não morreu, tá ligado? Ah, é possível Ah, eu honramos Embaixo, embaixo Já acertei um aqui Nossa, acertei duas balas no cara, mano Mas o sniper muito tá ruim, mano, porra Ele é muito cocô Ah, cara, tem um imbecil na minha frente, caralho Tem sanguinho, tem sanguinho? Tem Eu vou comer um chup-chup aqui Matei um Nossa, quase matei outro Morreu uma galera ali Na nossa frente Nossa, eu tomei um choque, mano Tem que ficar derrubando os caminhão também Os caras tão na plataforma azul ali Na preta, não? No pallet Nossa, se eu tomar um peito eu morro Nossa Acertei a bala no cara, mas não matei, mané As amigas Nossa, foi linda, moleque Onde é que ele tá afinal, hein? Esse cara tá de sacanagem com a minha cara Só pode Ah lá, ele tá vindo aí Ele tá lá, ele tá lá, dá pra tirar ele lá Porra, Vitão, quase que tu vai Ficou ele parado ali fora do container admirando a vida, porra? Ateleira tudo, Vitão Vai, moleque Vai, moleque Boa Isso, hein? Ih, a bola atrapa... A bola pegando fogo, bicho A bola pegando fogo, né? Calma, Vitão, calma Empina, Vitão Porra, da bola, Vitão Boa, viado Vamos lá, calma Ele não vai conseguir mesmo Ó, ele passou, ele tá passando Ô, foi boa, ó Ele tacou o limãozinho e foi a boa, hein? Calma, Vitão, calma Calma, Vitão, vai, Vitão Regaço Ai, 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 o caminhão Os caras aí Nossa, jogaram bem Tomou Tem que destruir a limãozinho Tem que tirar a limãozinho pra explodir Ele caiu do mapa Ah, já era Oh, yeah Oh, yeah